Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Odete, ex-maquiadora de Wesley Safadão se pronunciou logo após ser demitida pelo cantor Mas antes de eu mostrar o assunto aqui pra vocês, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, recentemente a mãe de Safadão, Dona Bil, veio a público falar que Safadão tinha demitido alguns de seus funcionários e um desses funcionários foi Odete, que era maquiadora do cantor desde a época da banda Garota Safada Esse caso repercutiu bastante durante a semana e quando foi hoje, Odete veio a público esclarecer os fatos E logo depois de eu mostrar esse vídeo que ela deixou lá em suas redes sociais Eu gostaria de mostrar uma reportagem que a jornalista Fabiola deixou falando onde segundo ela, Odete foi demitida porque da mulher de Safadão Mas enfim, eu vou mostrar logo esse vídeo dela aqui pra vocês, vamos ver E aí meu povo, tenho subido um pouquinho né, diante de tanta coisa de tanto disse, não me disse, informações certas informações erradas, mentiras e verdades que vem saindo por aí na imprensa Mas eu venho, diante de tudo que tá acontecendo, eu venho me preparando, eu venho conversando com minha advogada Venho estudando do jeito certo, mas eu venho antes de tudo fazer um pedido pra vocês que não ataquem a Dona Bil É uma das pessoas que vem tentando apaziguar, que vem tentando conversar Inclusive, eu vou estar com ela pessoalmente pra gente conversar Colocar os pingos nos is E eu conheço ela e sei que ela não quer que minta também E a gente vai fazer a coisa de uma forma certa Porque de certa forma a gente deve uma satisfação a vocês, aos fãs Né, a todo mundo Então, eu acho que é isso Eu não quero me precipitar Não quero vir falar besteira Não quero vir falar de cabeça De cabeça quente E eu espero que vocês respeitem esse tempo Que pra mim não está sendo fácil Mas eu não quero vir aqui de qualquer jeito Porque foi um lugar que eu trabalhei Independente de qualquer coisa Mas da minha parte existiu lealdade Carinho, amizade e tudo Então eu não quero que essa história termine Mal resolvida Mal conversada Porque a gente só dá o que a gente tem Né, verdade? E se eu aprendi, vem de casa A gente dá o que a gente tem Então é isso, minha gente E nós não conversamos ainda Porque eu estou viajando Não deu pra voltar à Fortaleza Mas assim que eu voltar Nós vamos sentar, conversar E eu vou vir aqui Falar tudo pra vocês Começo, meio e fim disso tudo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Odete se pronunciando E agora eu vou mostrar pra vocês Uma reportagem que o jornalista Erlan Basto fez Onde segundo ele A jornalista Fabiola Falou que Odete foi demitida Por causa da esposa de Safadão Mas enfim Vamos ler aqui um pouco da reportagem Pra vocês Pois é, rapaziada A reportagem fala assim A maquiadora e cabeleireira Odete WS Amiga e braço direito Do cantor Wesley Safadão Teria dito a amigos próximos Que sua demissão teria partido De Tiane Dantas Esposa do cantor A informação foi divulgada Pela colunista Fabiola Raipitz Nessa terça-feira 23 No último domingo A mãe do cantor Dona Bil Afirmou que toda a equipe Que acompanhava o Safadão Em shows Havia sido demitida Devido a dificuldade De manter o pagamento Dos salários A maquiadora Que está ao lado do artista Desde a época Da banda Garota e Safada Também foi cortada Foi isso aí, rapaziada Essa reportagem Fala mais sobre O que eu tinha falado Pra vocês anteriormente E como vocês viram aqui É Luan Basto Falando que a jornalista Fabiola Raipitz Tinha falado que Que Odete teria se demitido Partindo da esposa De Wesley Safadão Pois é, rapaziada Parece que essa treta Está difícil de acabar Mas enfim Deixe aqui nos comentários O que você acha disso tudo Pois é, rapaziada Muito obrigado Por você assistir até aqui E eu espero vocês No próximo, hein Tamo junto